É relevante garantir que os jovens partilhem boas práticas, aumentem experiências de multiculturalidade e que sejam tolerantes face à diversidade. Foi a partir desta premissa que surgiu o intercâmbio Together for Diversity. Sou Ana Moutas, coordenadora do Centro de Juventude de Águeda. O projeto Together for Diversity é um intercâmbio de jovens desenvolvido pelo Centro de Juventude que pretendeu trabalhar a inclusão social através da diversidade. A cada projeto que desenvolvemos, a cada encontro que temos com jovens, questionamos sempre sobre o que é que gostariam de ver discutido e o que é que gostariam de discutir com jovens de outros países, em intercâmbios de jovens, ou training course, ou outra tipologia de projetos apoiados e financiados pela Agência Nacional Erástica dos Maijos, em tudo em ação. E do último encontro que tivemos surgiu esta ideia, sim, queremos trabalhar a inclusão social através da diversidade. Participaram em atividades de team building para se conhecerem uns aos outros. Participaram também em atividades de promoção do Erasmus+, e fizeram também um pedi-pay pela cidade para conhecerem a oferta que nós temos por cá. E todos os países desenvolveram atividades em torno do tema da diversidade. Este projeto Erasmus foi muito beneficioso para mim. Por quê? Porque quando eu vim para a Agda, eu não sabia o que eu esperava. Mas o que eu ganhei foi um monte de novas experiências, eu conheci um monte de novas pessoas. Isso foi realmente, realmente incrível. Por exemplo, o E-Exchange é a capacidade de aprender individualmente e aprender de outras culturais. Nós falamos diferentes idiomas, nós pensamos diferente. Mas o que nos conecta, é que nós somos muito motivados. Eu recomendo isso para todos, porque é um tipo de atividade que realmente nos leva de sua zona de conforto. E depois que você faz isso, você se sente muito bom. Eu acho que é uma boa experiência, porque nós conseguimos conhecerem pessoas de todo mundo, com diferentes culturas. Há muitas atividades, elas são tão engraçadas. Também, você pode aprender como falar em diferentes idiomas. E, sim, nós amamos a Agda. Este lugar é tão bonito. Eu acho que as pessoas, as pessoas locais aqui, são muito bem-vindos e bem-vindos. Em geral, acho que a semana correu muito bem. Foi e tivemos momentos muito divertidos e momentos de grande aprendizagem. Togênese, Togênese, Togênese!